Neve nos Perineus, chuva na maior parte do território francês. A primavera tarda para desespero de milhões de pessoas. As baixas temperaturas estão a ter um impacto negativo no setor agrícola em vários países europeus. Em Portugal, por exemplo, a geada no início de maio terá destruído mais de metade da produção de maçã no Douro Sul. O atraso nas colheitas é outra das consequências, como explica um agricultor francês. A produção de morangos está atrasada entre 15 dias a 3 semanas devido à temperatura e à chuva. Maio de 2013 está perto de entrar para a história como o mês mais frio desde 1901. Os termómetros devem descer nos próximos dias em países como a França, Holanda e Alemanha. Nada que afeta a boa disposição de quem já se encontra em férias. E para receber a primavera, nada melhor que manter a boa forma física. Ao contrário dos alemães, o regime feito pelos portugueses ao longo dos últimos anos dispensa certo tipo de exercícios. Depois da tempestade apunança, que o digam os moscovitas, que passaram diretamente do inverno para o verão. Um corte necessário, diriam economistas e políticos, numa outra situação. Obrigado.